De dia meu bem, de noite também, amor, eu estou sempre a te esperar E eu te digo, enquanto você está aí do outro lado Que eu preciso tanto do seu corpo, que eu sinto falta do seu gosto E eu não tô nem aí, se você tem uma má reputação Pois eu estou entregue a emoção, não resisti a tentação Meus amigos falam até demais, eu não quero escutar O que eu quero é te amar De dia meu bem De noite também Amor, eu estou sempre a te esperar De dia meu bem De noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar E eu te digo, enquanto você está aí do outro lado Que eu preciso tanto do seu corpo, que eu sinto falta do seu gosto E eu não tô nem aí, se você tem uma má reputação Pois eu estou entregue a emoção, não resisti a tentação Meus amigos falam até demais, eu não quero escutar O que eu quero é te amar De dia meu bem De dia meu bem De noite também De noite também Amor, eu estou sempre a te esperar A te esperar De dia meu bem De dia meu bem De noite também De noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar Te esperar Lado a lado É como eu estou Quando você se foi, você me deixou amor Lado a lado É como estou Andando Esperando você voltar Aqui, amor Meus amigos falam até demais Meus amigos falam até demais Eu não quero escutar O que eu quero é te amar De dia meu bem De dia meu bem De noite também De noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar Te esperar De dia meu bem De dia meu bem De noite também De noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar Te esperar Lado a lado É como eu estou Quando você se foi, você me deixou amor Lado a lado É como estou andando Esperando você voltar Aqui, amor Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo